E aí são os PUSCOSOS!!! Nossa bandeira empolgada, vamos começar uma vídeo aqui pro nosso canal E hoje gente, nossa to falando muito rápido né Eu to gripado Que parrada pra vocês Vamos começar um vídeo aqui pro nosso canal? Falei novamente, sua p**** porra Então, a gente vai falar sobre as gírias inadequadas Que ninguém gostaria de ouvir, beleza? Bom, o Vitinho ele não pode, ele não pode não Ele ta gravando nós hoje Ele não quis aparecer hoje, não sei porque Ta com frescurinho, eu não, todo mundo já sabe né Seu rabo Para de falar no vídeo, cala a boca Deixa eu calar a boca Ah, fica de boa ai ô Para, cala a boca, deixa eu gravar no meio Então, agora vamos começar lá nas gírias inadequadas Beleza? Nós já vai indo já Bom, o que o senhor deseja? Bom, eu acho que Acho que eu vou querer um Desse daqui ó Tá? É só isso, só o que o senhor deseja? Beleza Não Não, beleza Pode ir lá fazer meu prato Obrigado Demorou Aí vai Mas o senhor acabou de fazer o pedido E já tava que demorou Chega Não vamos fazer não Caraca Bom galera Essa foi a primeira gíria Que você nunca Deve falar em restaurante Que eu acho que os garçons devem odiar essa fala E ela não deve ser muito boa em certas circunstâncias Depois Depois a hora que você for lá no meu cartão Um vinho para mim Vai Beleza Beleza mais Do que que você vai querer? Bom Você Você Trae um vinho seco para mim Tá? Ok Vai Ah que seco o que? Seco é só o pai Aquele filho da puta Que? Tô falando do vinho Você é demais também Tá? Deixa a queca Bom Galera Essa daí é uma da A segunda gíria Que Você nunca pode Eu acho que não é legal Você falar também né Então É E tem várias gírias também Que em certas circunstâncias Não é bom falar Gente eu tô copiando demais Do Júlio Cossiello mano É porque ele Ele é meu ídolo Ele é meu Eu ia pegar a camiseta do São Paulo Eu até repostar uma foto dele Rancar uma foto Se imprimir Colocar bem aqui ó Ficou Cielo mano Vamos ver isso então né galera Vamos fazer mais uma da gíria aí E é isso José Henrique Vai já pegar a vassoura Para o pai desse chão agora Ah tá bom mano Já vou já Pode ir para José Henrique Vai já pegar a vassoura José Henrique A pá Vem depois Da vassoura Ah tá bom Tá bom José Henrique Tá bom Não precisa mais de nada também não Essa bosta Bom Gente é isso mesmo Gostou do vídeo Dá like Para nós aí E por favor Se inscreva no nosso canal Eu sei que eu copiei Mas eu tentei Sabe fazer igual Porque eu gosto muito Do canal de Júlio Cossiello E se vocês quiserem Alguma coisa assim Que eu faço também Deixe nos comentários Que eu estarei fazendo Com meu colega Que hoje ele tá aqui Para gravar Que a gente tá gravando com o celular Bom galera Se inscreva no nosso canal E é isso Dá uma força pro canal Comenta o que você quer Que a gente faça assim Que a gente estará fazendo Que eu já falei Bom e é isso Brigadão mesmo Eu sei que eu copiei Mas eu quero ser melhor Eu vou conseguir Eu vou colocar uns efeitos Bem loucos nesse vídeo O bagulho é louco mesmo Valeu Se inscreve no canal E dá like no vídeo Tchau 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 Tchau